Não é bagunçado assim, todo quintal tem galo e esse é o meu quintal Tão querendo saber o que me deixa feliz, comboio de nave linda pra mim é fenomenal Dizem que eu sou rei do time, dizem que eu sou rei do dobe Dizem que eu sou rei das naves, meu nome é mencionado se o peito de aço bate Não é o chão, não é o asfalto, não é o chão, não é o asfalto O meu exército tá saindo e preparando as naves, mas seu poder de fogo é o grave, grave Meu nome tá relacionado a tudo que é foda, tipo pouca altura e perfil baixo nas maiores rodas No passado, achou engraçado quando me viu cantando, e hoje eu sou a trilha sonora dos rolês mais insano O sistema tá preocupado com a altura do carro E deixa...